A Pita, o árbitro, tá valendo com futebol pra você, aqui é decisão do Campeonato Mato Grancense 2024, de um lado o Cuiabá Esporte Clube, do outro o União Esporte Clube de Rondonópolis. O ponto livre, Dereck Lacerda, pedala, pedala e tá com a bola, voltou, recebeu livre, vai bater, cruzou, passou pelo Isidro Pita essa bola, acabou tocando no setor defensivo. Falta, Matheus Alexandre, deixou, Fernando Sobral, cobra, levanta a bola na área, passou pelo Isidro Pita, a bola vai ficando do outro lado, evitou a saída. O time do Cuiabá, vem Ramon, levanta de novo, cruzamento, houve desvio. Já autorizado o Anderson, cobrança fechada, soltou a bola, Walter, ela subiu na sequência, faz a defesa o goleiro Walter. Dereck Lacerda, tá com a bola, partiu pra cima, vai bater, vai bater, preferiu rolar a bola pro Max, bateu no canto, Caio, faz a defesa. Chega, chega o Cuiabá, bola na área, a bola passou pelo nosso devinho ali, ele tava esperando a bola, mas os dois zagueiros do Cuiabá. A bola chega, vem bola na área, de cabeça, acabou cortando o zagueiro. O tratamento do Sobral, pro Dereck Lacerda, tá valendo, tá valendo tudo, tá com o Dereck Lacerda, rolou a bola, dei, versão pra fora, pra fora essa bola. O tratamento veio pela direita na velocidade, o Biel chegou pegando de primeira, sempre um homem surpreso o Biel, hein, Matheus? Boa jogada tramada pelo Paysandu, veio pelo meio, encontrou o Edilson na profundidade. A bola acabou acertando o Bruno Alves, e agora esse chute de longe, tapa na bola do Walter, escanteio pro União. Autorizado, o Max deixou pro Fernando Sobral. Cobrança, bola levantada na área! Gol! Do Cuiabá, é dele, Isidro Pita! Na cobrança de falta de Fernando Sobral, você vê a cabeça da bola. dele, Isidro Pita, põe na conta aí, que o gol é seu, Pita, mais um no Mato Grossense. Bola na rede! O Cuiabá sai na frente na decisão do campeonato Mato Grossense, no finalzinho, nos acréscimos da primeira etapa. Ele, Isidro Pita, um, Cuiabá, zero União! O Cuiabá que já tentava essa bola aérea, já cruzava muitas bolas na área pra tentar justamente encontrar o Davidson, o Pita, que é muito decisivo. Matheus Alexandre ainda com ela, ó, vai cruzar essa bola. Levantou pro Davidson, bateu, Pita! Defendeu, Caio! Escanteio, que bola foi essa, que bola foi essa do Matheus Alexandre! O Davidson deixou passar e chapou essa bola de primeira, Isidro Pita! Por pouco ele não acerta o canto, o Paraguai, Isidro Pita. O Cuiabá do União vai mexer. Escanteio pro Cuiabá de cabeça, Dereck, rebateu, o goleiro caiu no rebote, a bola foi embora! O Lucas Mineiro que tava na bola, olha essa bola, ó, certinha subiu lá, Dereck Lacerda cabeceou, o goleiro rebateu. E se não tá ali o Padu, com certeza, olha lá, ó, o Lucas Mineiro poderia ter marcado o segundo gol do Cuiabá. A Thiago Primão na bola, levantou lá na área de cabeça, Walter faz a defesa. Livre, Matheus Alexandre, levantou essa bola pro Davidson, no rebote, pelo meio, bateu direto, defendeu, Caio! Essa bola do André Luiz, tem o tento União, busca o empate, o time de Rondonópolis, na chegada bateu direto, a bola foi embora! O Lucas Mineiro, com a 30. Ok, madruga então. Invasão, invasão. Invasão do torcedor do União, hein, vai pedir a camisa do Cleis, o que é isso? Dois torcedores, jovens, garotos ali do União, calma, calma, só depois, hein, só depois que terminar o jogo. Foram com o celular. E tiram pra tirar uma foto com o Cleis, só. Foto pra tirar, não pode, né, a polícia militar chega ali rapidão, primeira vez que eu vejo isso, tirar uma selfie com o jogador, no meio do jogo, o torcedor do União conseguiu, jovem o garoto ali, tirar uma selfie com o Cleison, jogador do Cuiabá, que é isso, hein? E o Cleison ainda foi atencioso ali com a correlação. Foi educado, né? Foi educado, foi educado. Ramon aqui, lateral esquerdo, olha o pique do Ramon, ó, disparou o Ramon, cruzou a bola na área, era pro Madruga. A bola acaba voltando pro Max, vai bater o Max, ó, bateu o Max, direto! Tua bola foi embora, ele tentou surpreender o goleiro Caio, é, comemorando em partes o resultado, né, o time perdeu, mas sabe que tem o jogo da volta e tem chances quando apita o árbitro fim de jogo na Arena Pantanal.